Tayo Coelhão, vinte e três jogos do brasileiro, venceu nove, empatou quatro, perdeu dez, vinte e nove pontos, vinte e quatro gols a favor, vinte e oito contra, Rafael Moura, artilheiro do time, cinco gols, informando Taesa. Claro, quatro ponto cinco G de verdade, até dez vezes mais rápido, Coelhão definido, escalado, Fernando Leal começa entre os titulares, João Ricardo Poupado, Magrão também ficando fora. Fala rolando, começa a emoção aqui no Indepa para América e Ceará, vamos que vamos Coelhão, vamos que vamos Coelhão, pra cima deles Coelhão, pra somar mais três pontos. Conosco nesta jornada esportiva, em Vazera Palma, Rádio Interativa e toda a turma dos Jackson Júnior, aquele abraço é um solzão da Itatia, vai trabalhando, tentando armar a jogada para o Coelhão, recuando, recomeçando na defesa, agora com o Paulão, Caveirão, vai a luta, e Caveirão, aí não, Caveirão, se complica, olha a jogada errada do América, tira proveito o Ceará, abertura é feita pelo lado esquerdo, chegou com perigo, chutou, pra fora, Carlinson, Carlinson, Carlinson. Vai tocando o bolo do América na entrada da grande área, Luan, olhou, lançou para o Wesley, passa por ele, vai sobrar para o Norberto, aberto na direita, Norberto se apresenta, pode rolar para o Leandro Nizete, o passo é feito, bate em cima da marcação, voltou ainda para o Norberto, vamos lá Coelhão, um pouquinho aí, de jogada tranquila, dando o Nizete, rolou para o Wesley, pode bater para o gol, bateu, bate na trave, tirando o casquinha da trave, que pena, Fabrício. Uma jogada muito bem trabalhada pelo lado direito, o Norberto, ele encontrou o general do Nizete, que passa, hein, rasgou a defesa do Vozão, e aí o Wesley, um chute bonito de perna direita, a bola beijou o rodapé do posse direito, hein, foi por pouco, Vozão, 0x0, informando o supermercado. R46, pode ser o último lance do primeiro tempo aqui no Independência, 0x0, América e Ceará, falta para o Ceará, na meia direita, se apresenta para fazer a cobrança, aqui, bem próximo, o Felipe Jonathan, e o Samuel Xavier, Samuel Xavier na bola, cruzou na boca do gol, afasta, tirando o Messias ali, fica a sobra outra vez, está valendo o levantamento, não valeu, marcado o impedimento, Romano. O rebote ficou de novo com o time do Ceará, o Carlson parou, fez o cruzamento, a sorte que o Edinho estava em posição de impedimento, e o gol foi a bola. Nossa, partiu, encarou seu marcador no bico da grande área, tentou com o Lincoln, para na defesa, volta a bola para o Bersa, agora com o Donizete, pode bater para o gol, tentou, foi de primeira, mas deu de graça para o seu marcador. Luiz Otávio perde também, recupera o América, Carlinhos na esquerda, cruzou na boca, queridão Riemann, chega, passa por todo mundo, e chocou-se ali na trave, um lance de perigo, Romano. O Rafael Moura, no cruzamento da esquerda, do Carlinhos, ele foi com o zagueiro na tentativa de cabecear, se chocou com a trave, o jogo está parado, o doutor Celso Adevê, do médico do América do jogo, já chega ao lado do Riemann para poder observar. Seis minutos do segundo tempo, América zero, Ceará também zero, vem na marcação do Donizete, falhou, e olha o perigo, o cruzamento é feito, salva o Benzioso, enviado para salvar o Guelho, Fabrício Carazan. Mas foi em cima da linha, o Quixadá fez o que quis com a defesa americana, viu? Meu Deus do céu, passou pelo Donizete como quis, e colocou em condições o Felipe Azevedo. Ele chegou sem força na bola, o Messias, em cima da linha, perna esquerda. Trabalha, tocando com o Wesley, Wesley para Carlinhos, Carlinhos na fogueira, caiu, e olha o perigo, escapuliu bem o Ceará, avança, partiu com a bola dominada, chegou com o perigo na entrada na área, pode bater para o gol, olha o cruzamento ali, vai ser feito na área. Fernando Leal fez o que ia sair, não saiu, o Paulão não foi, Leal defende, espalma para a linha de fundo, vacilo do Coelho. O Wesley, meu filho, não faz isso não, Fabrício Carazan. É, e o Juninho Quixadá está deitando, hein? Fez uma jogada belíssima, e aí no arremate, um chute forte do Felipe Azevedo. Bate em cima da marcação, o Cearense Wesley recuperou, tocou para Norberto, vamos lá Coelho, vamos lá Coelho. Norberto com o Mateuzinho, ajeitou, passou, entrada na área, é só bater para o gol, bateu, olha o desvio. Sai da meta, Diogo, para defender Romano. Aos trancos e barrancos, uma tabela improvisada com o Mateuzinho.